Muito boa noite, estamos no ar com o Opinião desta terça-feira, hoje com o Tenente Veríssimo do 52º Batalhão de Polícia Militar. Seja bem-vindo, o Opinião está no ar. Muito boa noite, você que nos acompanha, Ouro Preto, Mariana, você que nos acompanha pelo Facebook. O Opinião está no ar, hoje recebendo o Tenente do 52º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Veríssimo. Boa noite, obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. Boa noite, Alan. Boa noite para quem nos acompanha pela Top Cultura. Mais uma vez, Alan, uma oportunidade muito significativa da Polícia Militar estar aqui na Top Cultura, tendo esse espaço para conversar com a nossa comunidade de Ouro Preto e também cidades da região dos Inconfidentes. Você de casa, que nos acompanha, participe conosco aqui. Mande a sua pergunta, a sua dúvida. E no terceiro bloco eu trago a sua participação. O contato é o WhatsApp da produção 988794985. Você que nos acompanha no Facebook interage conosco, nos comentários da live ou também no message. Você também é muito bem-vindo. Tenente, a gente começa com um breve balanço de 2021 pela corporação, as atividades desenvolvidas aqui na região dos Inconfidentes, ou apresentar para a gente os resultados positivos tidos aqui no batalhão? Olá, Alan. Então, é o ano de 2021, a gente está encerrando aí nesse mês de dezembro, e eu acredito que o programa Opinião é uma boa oportunidade para a gente estar aqui fazendo tanto uma avaliação quanto uma prestação de contas mesmo para a sociedade, o que a Polícia Militar, como órgão do Estado, realizou aí durante esse ano na região dos Inconfidentes. Então, em termos de produtividade, para a gente falar um pouco de forma objetiva, e também explorar os serviços de destaque, é importante a gente dizer aqui para o cidadão da região dos Inconfidentes que a Polícia Militar está organizada aqui na região por meio do 52º Batalhão. Esse batalhão tem uma área de responsabilidade territorial que vai abranger as cidades de Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Diogo de Vasconcelos. E nesse ano, Alan, de 2021, tivemos aí uma redução muito significativa de homicídios consumados e também de roubos consumados e tentados. No caso dos homicídios, a gente teve 51% quando a gente faz um comparativo anual de janeiro a dezembro, até essa semana, em relação ao ano de 2020. E no caso dos roubos também, que é um crime que impacta bastante para o cidadão, para a vítima, tivemos aí aproximadamente 23% de redução. Então, são números muito expressivos que foram obtidos aí com todo o trabalho da nossa corporação e também com muita participação da comunidade. Ao longo do ano, a gente vem gravando aqui o Jornal da Top, expondo as ocorrências, demonstrando o tanto que o cidadão tem um papel importante na questão das denúncias e tudo mais. E além dessas reduções desses crimes violentos, tem uma outra taxa que é um indicador da instituição hoje em dia que chama taxa de reação imediata. O que quer dizer essa taxa, Alan? Quer dizer que se um cidadão é vítima de um crime violento, ele assona a polícia militar numa situação de flagrante e a polícia tende a dar aquela resposta repressiva, uma vez que o crime já aconteceu. Então, todos os esforços humanos e logísticos vão ser empenhados na captura e na prisão em flagrante. Então, nessa taxa, nós tivemos um aumento no comparativo 2020, considerando as quatro cidades que eu falei aqui, por volta de 40% da meta fixada. Então, é muito significativo, é fruto do trabalho de todos os militares do 5G2 Batalhão. Isso reflete também o cenário estadual, né? Recentemente saiu a notícia de que Minas, no ranking de segurança nacional, ocupa a primeira posição devido à queda expressiva em alguns crimes, crimes mais violentos, né? Sim, sem dúvida. O estado de Minas Gerais tem se destacado muito nesses últimos anos. Estamos aí apresentando reduções recordes mesmas, principalmente nos crimes violentos. E, se você me permite aqui, Alan, queria pontuar também alguns outros serviços que a polícia vem realizando aqui na região dos Inconfidentes, que é de interesse da sociedade, mas de forma mais preventiva também, uma vez que a gente já expôs aqui essa questão repressiva da redução dos crimes, né? Nesse ano de 2021, a gente tivemos, por meio do PROERD, que é um programa educacional de resistência a drogas, no qual a gente formou aí no primeiro semestre praticamente 550 alunos e, no segundo semestre agora, por volta de 350 alunos. Esse ano foi um ano de adaptações, onde fizemos o PROERD de maneira online, né? Assim como no ano passado, em razão da pandemia, a polícia se adaptou a esse novo cenário, uma vez que a gente tem aplicado esse programa aqui na região há mais de 10 anos. Já formamos aí milhares de adolescentes. Atuamos aí com crianças do quinto e sétimo ano. E por que é importante? Além da gente demonstrar todas as formas negativas do uso da droga para o organismo, a gente está ali também contribuindo na formação de um cidadão, de modo que ele consiga se afastar do tráfico de drogas e possa ali valorizar a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal já norteia o que é viver em cidadania, o que é viver em democracia, respeitar o próximo, o direito, né? O seu direito e também o direito do próximo. Então, o PROERD, ele viabiliza todos esses ensinamentos. Agora, a gente aproxima-se, né? Estamos na semana natalina, as operações da PM já focando essas festas de final de ano. Mais pessoas circulando no comércio, mais dinheiro circulando e a polícia atenta essas movimentações extras. Atenta. A polícia militar, ela tem um planejamento operacional muito específico para esse final de ano, uma vez que a atividade comercial em qualquer cidade, tanto de Minas quanto do país, tem uma movimentação completamente diferente. Então, desde a Black Friday, já no final de novembro, fizemos adaptações no que a gente chama de cartão-programa, que é assim, uma viatura, ela sai para o dia de serviço dela, ela já sai com um cronograma, um itinerário, né? Onde que ela vai fazer o policiamento, qual comércio, qual ponto de ônibus ela vai focar. Então, assim, nesse momento do Natal, a gente chama de Operação Natalina. Então, em todo dezembro, além da gente ter uma destinação do nosso recurso ordinário para essas áreas comerciais, a polícia ainda conta com o reforço dos militares que durante todo o ano atuam no expediente administrativo, nesse fim de ano, também vão para a rua de modo a gente potencializar os recursos e garantir a segurança tanto do cidadão que está ali fazendo a sua compra, comprando um presente para o parente mais próximo, para um amigo, como também para o comerciante que precisa dessa segurança pública. Tenente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com os assuntos de segurança pública, assuntos específicos que a gente vai trazer no próximo bloco, você não sai daí, continue participando, é rápido o intervalo, a gente volta já.